Hoje está fazendo mês Toda hora você prometeu me escrever Nem sequer me passou um telegrama Não sei o que se passa com você É desse jeito que você diz que me ama Nem vem carta, nem telegrama É desse jeito que você diz que me ama Nem vem carta, nem telegrama É desse jeito que você diz que me ama Hoje está fazendo mês Que você, meu amor, foi embora Pra mim já está fazendo ano E eu espero a sua carta toda hora Você prometeu me escrever Nem sequer me passou um telegrama Não sei o que se passa com você É desse jeito que você diz que me ama Nem vem carta, nem telegrama É desse jeito que você diz que me ama Nem vem carta, nem telegrama É desse jeito que você diz que me ama Nem vem carta, nem telegrama É desse jeito que você diz que me ama Nem vem carta, nem telegrama É desse jeito que você diz que me ama